Música Agradecendo a Caeru por essa oportunidade, porque sabemos como várias crianças muito carentes, né? Que às vezes nem foi um simples cinema. Gosta de cinema! É importante para a inclusão das crianças. Elas sentem falta aqui na comunidade. A gente vê que não são todas que têm condições de ir no cinema. A minha filha, por exemplo, é a primeira vez que vem. Então é importante isso. A gente se sente incluso. E é um momento único para eles, porque às vezes muitas famílias não tem condições de estar oferecendo, né? Música E a cada cidade que a gente passa é sempre muito gratificante com sim Cidade Caeru. Música Música